Bom, olá a todos! Eu hoje estou aqui pra falar desse novo grude. Bem-vindo ao canal Tô na Mídia. Capitão de Areia vem ganhando versões de diversos ritmos, principalmente no piseiro e no remix eletrônico, né? As letras têm variado. Cada artista aí tem colocado as suas próprias composições. Porém, o que tem predominado é a estrofe com a qual um garoto canta. Garoto abandonado na Bahia é capitão de areia. Entre os que já gravaram este novo grude, está o chão de avião. A galera tenta fazer, mas solta o chão de avião. O rei da cacimbinha. MX no beat, o furacão hit, o nosso amigo com a mais ato. Aonde quer que eu chegue, sou eu que vá dos pães. Na Bahia é capitão de areia. Entre outros astros, o Whindersson Nunes também fez um vídeo dele treinando boxe lá. E ao som de fundo está capitão de areia. Não precisa nem dizer, é claro, que essa música já está estourada nos aplicativos de dancinha. Pois bem, mas que música é essa, hein? Bom, será que é uma música nova agora? Saiu, é de um compositor que vai estourar? Um, um, um. Nada disso. Essa música é um resgate, na verdade. Originalmente, essa música foi gravada no dia 8 de julho de 1964. Isso mesmo, essa música tem 58 anos. A voz é do Agenor Ribeiro, que nesta época tinha 12 anos. Hoje ele está com 70. Agenor Ribeiro, na verdade, é o maestro Agenor Ribeiro. A produção nesse disco aqui, que você está vendo aí, foi feita por João Mello e a direção do João Araújo, que era o pai do Cazuza. A letra da música faz referências ao livro Capitães de Areia, do escritor baiano Jorge Amado, que também tem um filme com este mesmo nome. Capitão de Areia, sabe o que impulsionou essa música? E onde? Bem longe daqui. Acredite, na Rússia. Pois é, o YouTube chamado Marmoc, ele faz vídeos lá e ele colocou um trecho dessa música em um dos vídeos deles. Este Marmoc, ele tem 17 milhões de inscritos no canal dele. Ele postou esse vídeo com um trecho dessa música, logo virou hit lá em Moscou, passou a ser tocada nas rádios, nos pubs e aí já sabe, virou febre. E aí os brasileiros redescobriram e está tendo esse enorme sucesso agora, principalmente com o Piseiro. Capitão de Areia, Capitão de Areia. É isso aí, eu sou Claudel Lopes, siga-nos nas redes sociais, arroba Tonamídia, acessa o nosso portal tonamídia.com.br. Até logo, até mais ver. Garoto abandonado na Bahia, Capitão de Areia. Garoto abandonado na Bahia, Capitão de Areia. Tonamídia, inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais, Tonamídia, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamídia.com.br. Tonamídia. 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 Tênis.